Mais um vídeo do nosso passeio Destino Piranhas, Alagoas Alexandre XRE300 Desvio para Paranatama Eu já fui em Paranatama Cidadezinha pequena, agradável Eu acho que foi aqui em Paranatama que teve chuva de granizo Uma vez Fala aqui Eu não era casado com você ainda Era solteiro Eu vim aqui com o pessoal da Secretaria de Defesa Social Fazer documentação do pessoal que não tinha documentos A entrada de Paranatama Se eu não Estiver enganado A cidade aqui na época era tão pequena Que não tinha nem pousada para a gente ficar A gente dormiu na casa do prefeito Ele cedeu espaço lá Porque a gente ficou aqui acho que dois dias Ou foi dois ou foi três dias Para fazer o trabalho Aí eu estava fazendo o serviço como um voluntário É legal Acho que a gente vai abastecer aqui Qualquer coisa é a vez sem água Comprar uma garrafa para a gente tomar Não, não É um xixe break Doutra vez a gente parou aqui também para abastecer Para abastecer? Deixa eu ver quantos quilômetros a gente rodou Se é quase 200km é bom abastecer Pode? Pode Pode Mas não arranha o bala Show de bala meu velho Videozinho curto Vou deixar filmando ainda Mostrar a moto ali A moto galera É bom É bom 200km rodado mais ou menos 195km É Aí já rodou É Aí dá Tem um pouco mais do que meio do tanque aí né É Abastecer né É completar Exato Banheiro ainda não Banheiro ainda não Banheiro ainda não Banheiro ainda não Olha aí a vestes Do Tony O verde bonito A minha vestes Aqui a minha Atura Atura Olha que adesivo bonito Atura tem bolha fumê Emborrachado Essa proteção aqui O slider Farol de neblina Esses adesivos de proteção Vou completar Barro lateral Que a mulher acabou de É a bota É a bota E o top case A redonda dos meninos não é Tura Aí usa o barro A gente bota esse adaptador aqui E usar o Forge Aqui é a do Jackson O Jackson adulterou a moto toda Tá pra funcionar Olha o carregador tá pra funcionar né Acho que o queimou E isso aqui é de que? De Yamaha né Top 100 Top 100 É porque o outro ficava batendo aqui Batei nos carros Eita Danou-se Batei nos carros Aí quebrou Que fino a retalho tu tirar né Deu 46 Deu 46 Deu 46 Deu 46 Que carro é ele Posto LC BR423 Km 116 Show de bola meu velho Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau